Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado. Ele é fácil de fazer e é muito econômico, já que tem bastante pontos vazados aqui. Olha só como ele fica lindo, fica um tamanho maravilhoso. E a contagem do caseado é múltiplos de 7 mais 3. Você vai contar assim. O primeiro quadradinho aqui do canto, você já vai contando, ó. 1, 2 e 3. Esses 3 é os mais 3 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 7 em 7 até o final. Eu vou contar aqui até o final para você ver que dá super certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui termina o primeiro desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o finalzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. O meu caseado, ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntes e o link do caseado, tá na descrição. Eu vou fazer a laçada e aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu entro e faço um ponto baixíssimo. vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto e dentro do espaço eu trabalho três pontos altos. dois, 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 e três. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. No próximo quadradinho, três pontos altos. Dois, e três. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Esse próximo quadrado, eu vou preencher também. Então, um ponto alto, dois, e três. Um ponto alto, em cima do ponto do caseado. Vou ficar com três quadradinhos preenchidos. Um, dois, e três. Faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Laçada, vou pular esse e esse quadrado. Aqui, ó, no ponto do caseado do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto alto. Três correntes. Entro aqui no pontinho do caseado e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Laçada. Pulo esse e esse quadrado. No ponto do caseado do segundo quadrado, eu começo com esses bloquinhos aqui fechados, ó. Três bloquinhos. Então, dentro do espaço, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Dentro, aliás, em cima do ponto do caseado, um ponto alto. No próximo quadrado, um ponto alto, dois, e três. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Nesse espacinho, três pontos altos. Dois, e três. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Ó, três quadradinhos preenchidos. Faço uma, duas, três, quatro, e cinco. Laçada. Pula um e dois. Aqui, no ponto do caseado, do segundo quadrado, eu faço um ponto alto. Três correntes. E um ponto alto no mesmo espaço, pra formar o Vzinho. Então, uma, duas, três, quatro, e cinco. Venho aqui, ó, no ponto do caseado, do segundo quadrado. E faço um ponto alto. E aí, eu vou dar sequência até o final. Depois, é só arrumar esses pontinhos aqui, ó. Puxando, pra ficar bem arrumado dentro desse quadradinho. Cheguei aqui no final, fiz os três pontos altos. Agora, na terceira corrente, contando de baixo pra cima, eu entro e faço o meu último ponto alto. Faço três correntes, que equivale a um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Ponto alto no próximo. No próximo também. Próximo também. Próximo também. E vou fazendo até sobrar. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, você vai fazendo um ponto pra cada um de base, até sobrar um, dois, três e quatro pontos. Você faz o último ponto em cima do pontinho, que tá aqui em cima do caseado. Tá vendo? E aí, fica quatro pontos aqui. Vou fazer correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntes. Laçada, venho aqui dentro do Vzinho e vou fazer um, dois, três, três pontos altos. Agora, três correntes e mais três pontos altos. Dois e três. Agora, você vai fazer as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou pular. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu entro e faço um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo. Ponto alto no próximo. E ponto alto no próximo. E no próximo também. Então, eu fiz cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Laçada. Aqui no Vzinho, eu vou fazer três pontos altos primeiro. Três correntes. E três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E aí, venho aqui no bloquinho de pontos altos. Pulo um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu entro. Faço um ponto alto. E agora, eu completo cinco pontos. Esse é o segundo. Aqui é o terceiro. Aqui é o quarto. E aqui é o quinto. E agora, você começa de novo. Seis correntes e dá sequência. Deixa eu te passar uma dica em relação ao ponto apertado. Se você colocar aqui o tecido na mesa. E ele não ficar retinho. Assim, ele ficar meio levantado. Essa parte do leque ficar assim. É porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você vai aumentar as correntes. Então, eu tô fazendo seis correntes aqui. Você pode fazer sete ou até oito. Pra ele ficar retinho. Cheguei aqui no final. Ó. Pulei quatro pontos altos. E peguei no quinto. Fiz o ponto alto. E fui fazendo um pra cada um de base. Agora, na terceira corrente. Contando de baixo pra cima. Eu faço o último ponto alto. Então, tanto o início quanto o final. É assim, ó. Pra ele ficar o mais reto possível aqui na lateral. Vou subir três correntes. Viro o meu trabalho. Venho aqui no próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Ponto alto no próximo. No próximo também. E vou fazendo um pra cada um de base. Até chegar no último. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Faço a laçada. Aqui no leque, eu vou fazer outro leque. Que é três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ponto alto no próximo. E vou fazendo até chegar no último. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no leque e vou repetir o leque. E aí, você segue dessa forma até o final. Essa carreira é exatamente igual a primeira, ó. É uma repetição, tá? Ponto alto pra cada um de base. Leque sobre leque. E as correntinhas aqui, eu fiz sete. Mas, você que nessa carreira anterior fez sete correntes, nessa daqui, você faz oito. Pra ele seguir retinho. Eu vou completar e já volto. Cheguei aqui no final. Fiz um ponto alto, um pra cada um de base. E o último é aqui, ó. Na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Agora, eu faço cinco correntes. Três, quatro e cinco. Viro o meu trabalho. Quase derrubou a câmera. Mas, virei. Agora, eu vou pular. Um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Aqui, no último ponto, eu faço um ponto baixo. Se você contar, você tá pulando três pontos. Um, dois, três. No último, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Duas laçadas. Entro aqui no leque e vou fazer o ponto alto duplo. O primeiro. Duas laçadas. O segundo. Duas laçadas. Entro aqui de novo. Pego a linha. Levanto. Tiro a primeira. Tiro a segunda. E fecho. Ó. Três pontos altos duplos. Três correntes. Duas laçadas. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Duas laçadas. Outro ponto alto duplo. Duas laçadas. Entro aqui. Pego a linha. Levanto. Tiro a primeira. Tiro a segunda. E fecho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Entro aqui, ó. No primeiro ponto alto do bloquinho e faço um ponto baixo. Um, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. No último ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Duas laçadas. No leque, eu vou fazer o leque de ponto alto duplo. Exatamente como eu fiz aqui. E aí, deixa eu te passar uma dica. Você coloca aqui na mesa pra ver se ele precisa de algum ajuste. Então, se ele ficar assim, ó, levantado, é porque o ponto é apertado. Sendo apertado, você vai aumentar essas correntinhas aqui. Ó, eu fiz sete correntes. E essa carreira aqui também tem sete correntes. Se nessa carreira anterior você fez oito correntinhas, então aqui você faz oito também. Agora, se mesmo assim, você colocou na mesa e ele ficou assim, levantado, como eu já mostrei, aí você aumenta. Pode fazer nove correntes aqui, tá bom? Cheguei aqui no final, fiz as cinco correntes últimas. E vou entrar na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e fazer um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho e vou fazer a última carreira. Nessa última carreira, se você quiser trocar a cor do fio, vai ficar lindíssimo. Mas eu vou fazer com o amarelo mesmo, tá? Então, eu venho aqui na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um baixíssimo. E dentro do espaço, outro baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo aqui na próxima argola. Vou ficar com uma argolinha aqui, ó, tanto no início, quanto aqui no final. Vai ter uma argola. Agora, sem corrente de separação, eu faço a laçada. E dentro desse espaço, eu vou trabalhar pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz aqui, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eu vou fazer esse desenho por completo, aí eu te explico em relação ao ponto folgado ou apertado, tá? Faço agora duas laçadas. Entro aqui nesse espaço e faço um ponto alto duplo. Tiro a primeira, a segunda e fecho. Uma, duas, três, correntes. Entro nesse pontinho aqui, ó, no pezinho do ponto que eu acabei de fazer. E faço dois pontos. Dois pontos altos. Um e dois. Agora, duas laçadas. Entro de novo. Pego a linha, levanto, tiro a primeira laçada, a segunda e fecho. Uma, duas, três correntes. Entro aqui no pezinho do ponto, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Então, eu fico com três pontos altos, ó, contando com as três correntes. Duas laçadas. Entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, a segunda e fecho. Mais uma vez, três correntes. No pezinho do ponto, dois pontos altos. Fiz aqui cinco pontos altos duplos e quatro bloquinhos de pontos altos. Nesse último, que é o quinto, eu não faço os pontos altos aqui no pezinho do ponto. Eu vou fazer a laçada e dentro dessa alcinha de correntes, eu vou trabalhar os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fiz os dez pontos. Agora, eu venho nessa argolinha, sem fazer corrente de separação, entro aqui dentro e faço um ponto baixo. Agora, eu vou começar tudo de novo, ó, laçada, dentro desse espaço, os dez pontos altos. Feito os dez pontos, eu venho aqui dentro e faço os pontos altos duplos com um bloquinho de três pontos. Depois, você vai arrumar, ó, puxa esses pontos pra cobrir toda, todas as correntes de um lado e do outro. E aí, você coloca aqui na mesa pra saber se precisa de algum ajuste. Veja bem. Se essa parte aqui, ela ficar levantada assim, é porque o seu ponto, ele é apertado. Sendo apertado, você vai colocar mais pontos altos aqui dentro. Então, eu coloquei dez, você pode colocar onze, doze, tá? De um lado e do outro. Agora, se o ponto for folgado, o que acontece é que ele fica assim, ó, todo encolhido. É porque tem pontos demais. Então, eu indico que você faça, na parte dos pontos altos, apenas oito pontos, ou nove, tá? E se mesmo assim ainda ficar aquele babado todo encolhido, você pode diminuir esses pontos altos duplos. Eu fiz cinco, você pode fazer só quatro. Lembrando que no último, você não faz o bloquinho de pontos altos. Você faz a laçada e já vai pros pontos altos da argola, aqui das correntes, tá bom? Então, eu vou completar e já volto. Cheguei aqui no final, fiz as cinco correntes. Agora, eu vou entrar na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E faço um ponto baixíssimo. Uma corrente pra prender. Agora, eu vou cortar a linha e fazer o arremate aqui, pelo lado do avesso. Então, você coloca o pano de prato do avesso, traz essa linha pra cá. E aí, em qualquer um dos pontinhos aqui da parte de trás, você pega... Vou pegar aqui só na primeira alcinha, ó. Pego essa linha e faço um ponto baixíssimo. Assim, puxa. Vem no outro pontinho, mais embaixo. Faz de novo, ó. Pego a linha e faço o ponto baixíssimo. E pra garantir que não vai se soltar, eu faço mais uma vez. Entrou aqui, pego a linha e faço o ponto baixíssimo. Agora, é só cortar, fazer esse arremate lá do outro lado também. E tá prontíssimo o seu barrado. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.